A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão da Prefeitura vem hoje até o cartório eleitoral aqui de Tapes falar com o chefe, o responsável pelo cartório, o Pedroso, porque ainda preocupa um número, Pedroso. Apenas 20% da população aqui de Tapes fez o cadastramento biométrico, que já é obrigatório nas próximas eleições. Então vocês estão convocando para que as pessoas venham e você vai passar agora as orientações para quem está vindo para cá e precisa fazer esse cadastramento. Bom dia, Voltaire. Bom dia aos vídeo-ouvintes da Lagoa TV. Realmente está nos preocupando um pouco a questão da movimentação do eleitor para o recadastramento eleitoral em Tapes, que ele é obrigatório desde 6 de março. O eleitor tem que vir até o cartório, munido de comprovante de endereço ou de residência, para ficar mais fácil, identidade, CPF e o título, se tiver. O nosso horário é das 10 da manhã às 5 da tarde e não fecha ao meio-dia. O importante, o comprovante de endereço tem que estar no nome do titular. Caso não esteja, é bom nos dar uma ligada antes, pode ligar para o 36721256, pode ligar, cobrar, nós vamos dar as orientações necessárias para evitar que o eleitor fique no vai e vem, no vai e vem. Qual o horário de funcionamento para fazer esse tipo de atendimento, Pedroso? Nosso horário é das 10 da manhã às 5 da tarde e não fecha ao meio-dia, de segunda a sexta. Importante que o eleitor venha com os documentos para evitar o vai e vem. Para explicar um pouco para o pessoal que ainda não entendeu o que é o cadastramento biométrico, ele vai ser obrigatório já na próxima eleição, porque além do título de eleitor, também vai ter esse tipo de identidade na hora que a pessoa for votar. Na realidade, Volteiro e Alvinhos, é o seguinte, o recadastramento biométrico tem algumas funções específicas. O primeiro, que seria uma coleta de dados digitais e mais a foto do eleitor para um banco de dados, que é da Justiça Eleitoral e também futuramente vai ser usado pela Polícia Federal. A ideia é que o documento único assim que seja aprovado também utilize o nosso banco de dados hoje da Justiça Eleitoral. Então, o recadastramento funciona, primeiro, para aferir os eleitores do município de Itapes. Para vocês terem uma base, aqui na comarca, Sentinela e Serro Grande do Sul já tiveram o recadastramento e 1.200 eleitores deixaram de existir nos dois municípios, porque não moram no município e não tem mais vínculo nenhum. Então, essa aferição se chama-se o recadastramento. A coleta biométrica, que são as digitais, serve exatamente para evitar aquela desculpa do cara que perde a eleição, que fraudar a eleição, que alguém tem morto votando, que isso é uma falácia, uma lenda, que tem alguém votando por ele. Então, a partir do momento do recadastramento, a nossa próxima eleição, agora em 2018, aqui na comarca, todo eleitor já vai liberar a urna na identificação com a sua digital. Então, para evitar exatamente, o cara perde a eleição, me fraudaram a eleição, votaram por mim, tem morto votando. Então, é mais um dispositivo de segurança que o Tribunal Superior Eleitoral criou para evitar esse choro. O que é bacana é que vai ser um trabalho totalmente integrado, no qual vão conseguir utilizar o sistema do cartório para a Polícia Federal e daqui a pouco também para uma série de outros fatores em que precisa essa digitalização, já que hoje está tudo na internet. Exatamente, aproveitar a tecnologia, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, ele é um pouco além do seu tempo em algumas coisas. A urna eletrônica foi desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul, essa questão do cadastro biométrico, agora nós somos plano piloto também do projeto, do projeto, não, processo, desculpa, do processo eletrônico também, nós somos plano piloto no país. Então, nós estamos implantando sempre, sempre tomando a frente. O nosso sistema de tecnologia, graças a Deus, é bem avançado. Nosso sistema de segurança, num todo, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o regional, é bem desenvolvido. E quanto mais a gente conseguir deixar que o eleitor coloque o seu voto ali, está tranquilo, que ninguém fique sabendo em quem ele votou, porque o sigilo do voto é garantido constitucionalmente, para a Justiça Eleitoral não ganha. TAPS hoje tem mais de 17 mil habitantes, são quantos eleitores aqui na cidade? Hoje, o cadastro atual, tá, hoje é 13.666, hoje. A nossa expectativa é fecharmos o recadastramento em torno de 12 mil eleitores. Qual é o prazo final? O prazo final é 14 de novembro deste ano, só vou pedir para o pessoal, tá, não deixar para a última hora. O que está ocorrendo hoje? Nós estamos com um movimento fraco, nós já atingimos 20% dos eleitores, mas estamos com um movimento fraco, a nossa capacidade de atendimento é em torno de 70 eleitores por dia, nós não estamos recebendo 50 eleitores por dia, isso vai dar problema lá na frente, vai impactar lá na frente. Um exemplo que ocorreu com o Sentinelo e Serro Grande, 5.600 eleitores deixaram para fazer nos últimos 40 dias o recadastramento. Nós não temos capacidade física e nem técnica para receber mais que 70, 80 eleitores dia, tá, então eu peço para o eleitor de TAPS, nós temos a modalidade de cadastramento via internet, é super simples, entra no site do tribunal, tem agendamento ali do eleitor, é super fácil. O eleitor, eu tenho até o final de maio, até o final do mês de maio eu tenho as datas já ali que o pessoal pode se agendar via internet, não é seguro, no dia 6 e 7 de maio nós iremos trabalhar em regime de plantão, é um plantão por mês, por enquanto adianto para vocês que o cadastramento via, agendamento, perdão, o agendamento via internet está previsto até 31 de maio, dentro do mês de maio a gente abre o agendamento do mês de junho e já com o final de semana de junho também. Este José Antônio França Pedroso, chefe aqui do cartório eleitoral de TAPS, portanto não deixe para a última hora, não deixe para pegar fila e agora no programa Conexão você vai conferir de que forma é feito este cadastramento biométrico, que é feito de uma maneira muito rápida e ágil pelos servidores que trabalham aqui no cartório eleitoral.